Bem-vindos ao Bid Barbar, hoje eu vou falar com vocês sobre o quarto alemão. O quarto alemão de Carla Maliani, com tradução de Sérgio Caram, foi trazido para o Brasil pela editora Moinhos. Esse é o primeiro livro da autora e eu confesso que já me conquistou bastante. A autora tem uma escrita bastante imersiva e ela trabalha esse texto em capítulos que não são longos, mas que têm subdivisões. Então, ela permite que você pare a qualquer momento, mas eu não consegui parar. Eu peguei esse livro aqui no dia 25 de dezembro, né? Então, depois da véspera de Natal, e eu falei, ah, provavelmente vai ser meu último livro do ano, né? Vou ler ele até dia 31 e eu não consegui largar enquanto não terminei. Eu, inclusive, anotei aqui as datas que comecei e terminei. Eu comecei no dia 25 e terminei no dia 26. E isso só porque eu estava ali com a minha família, tentando passar esses momentos juntos, mas enquanto a gente não estava junto, eu estava lendo o quarto alemão. E foi um livro que me levou, assim, para espaços de sentimentos que eu nem imaginava que ele traria. Vou falar um pouquinho sobre o enredo e aí eu aproveito esse enredo para explicar esses espaços para o qual o livro me levou. O enredo vai contar a história dessa mulher que, quando criança, morou na Alemanha porque seus pais estavam exilados lá em razão da ditadura militar na Argentina, a autora é argentina também. E ela tem essas lembranças da infância e a gente começa o livro com a lembrança que ela tem do dia de retorno, né? Dessa promessa de volta, desse país, desse espaço que os pais falam, mas que ela não conhece. A gente não sabe se ela... eu acho que a gente não chega a saber se ela nasceu na Alemanha ou se ela nasceu na Argentina e foi para lá, mas de qualquer forma não constitui as memórias dela, constitui apenas as conversas que tem ao redor dela. E aí o que acontece é que 30 anos depois, ela está passando por aquela fase da vida em dar tudo errado, ela tem uma separação bem feia com um companheiro que ela estava há bastante tempo e ela decide então retornar a esse lugar que de alguma forma promete para ela ou ela gosta de acreditar que está prometendo para ela um espaço de paz, né? Quase de suspensão de todas as tensões pelas quais ela está passando. E ela retorna para a Alemanha. Não contente em retornar para a Alemanha, ela retorna para a cidade onde ela morou com os pais e ela fica hospedada numa residência estudantil da faculdade em que os pais deram aula quando estiveram por lá. Os pais eram intelectuais, então, argentinos, né? E aí é bem interessante porque tem uma coisa curiosa, porque ela não é estudante, ela precisa apresentar um comprovante de estudo para poder continuar nessa casa e ela fica batalhando ali para conseguir, mas na verdade ela está enrolando a moça que é responsável enquanto ela não está fazendo absolutamente nada para conseguir ficar naquele lugar. E aí nesse processo ela conhece um outro argentino e eu achei bastante interessante que a Carla Maliante traz aqui para a gente. Então, uma figura que não é uma figura que ocupa centros urbanos metropolitanos da Argentina. ela traz um tucumano, então, uma pessoa que vem de Tucumã. E é a partir desse personagem que a gente vai ter a relação mais forte com o dia-a-dia argentino. E aí, o que eu acho mais interessante é esse dia-a-dia fora dos grandes centros, que é o que a gente está acostumado a ler quando a gente lê os autores, ali os famosos autores do Rio da Prata, né? Que seriam correspondentes aqui no Brasil aos autores do Eixo Rio São Paulo, né? E aí é bastante interessante porque esse personagem conhece ela e logo de cara tem uma revelação, que eu não vou contar, mas que permeia todo o livro e que é sensacional. Ele e ela tem uma revelação ali que vai permear a obra, que vai causar conflitos, que vai acentuar os conflitos que ela já trouxe e que vai trazer um peso bem grande para a relação que ela vai estabelecer com esse tucumano. Uma outra personagem bastante interessante é a Marta Paula, se não me engano esse é o nome dela, e é a irmã do tucumano. Acontece um movimento de que eles mandam roupas para a irmã do tucumano e aí elas estabelecem um contato, a protagonista e essa irmã. E aí essa irmã é uma mulher que vai para a periferia de Tucumã, se encontrar com videntes, com bruxas, e ela traz toda essa questão das crenças populares argentinas para a discussão central ali, que eu acho que é de uma mulher moderna na sociedade, mas também de uma filha da ditadura, né? A gente tem muito essa relação com os filhos da ditadura aqui na América Latina e esse livro não é uma exceção. Existe uma outra personagem, que é a mãe de uma das moradoras dessa residência escolar, que vai permear a obra de um jeito bastante inconstante e que talvez traga novas problemáticas aqui para o livro. Ela com certeza está bastante envolvida no desfecho do livro. Todas essas mulheres têm as suas vidas entrelaçadas, mesmo uma sendo japonesa, outra argentina do Rio da Prata, outra argentina de Tucumã. Elas habitam espaços diferentes, mas as suas vidas, as suas crenças, os seus desejos e sentimentos se entrecruzam e eles de uma forma ou de outra determinam para onde a nossa protagonista vai. Esse livro me absorveu completamente porque ele tem um aprofundamento dessas questões sociais no sentido tanto de uma ditadura militar e os seus resquícios. A gente tem, então, a nossa protagonista buscando um ex-aluno dos pais que vivia dentro da casa deles, né? Que tinha um bom relacionamento para além da questão acadêmica. E esse é um homem LGBT que perdeu o seu grande amor durante a ditadura militar e se recusa a retornar para a Argentina porque não conseguiria viver nesse espaço sem o seu grande amor. E é uma das partes mais lindas do livro quando a gente recebe essa história, quando a gente acompanha esse personagem que é tão cativante. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa outra família que anseia pela volta, que é a família da protagonista. E ela volta, e aí ela, anos depois, 30 anos depois, ela tendo que elaborar todos esses sentimentos junto com as suas problemáticas de mulher na modernidade. Ela tendo que elaborar todo esse peso histórico que carrega toda a geração que vive hoje na América Latina de um modo geral, né? Então, assim, é... Esse livro é quase um caldeirão de coisas que eu gosto e por isso se justifica essa minha imersão na obra para além da escrita da Carola Maliani, que eu acho que, para um livro de estreia, é uma coisa impressionante o que ela faz. É um livro que tem um final ali que é subjetivo e que eu gosto muito particularmente. Quando eu li esse final, me lembrou bastante o livro Com Armas Sonulentas, da Carola Saavedra, Exatamente porque mescla essa questão da realidade, da possibilidade de ligação com um divino, com problemáticas modernas, a história da América Latina. Eu acho que são livros bem diferentes, mas que se conversam fortemente em alguns pontos, né? É uma forte recomendação minha que vocês leiam O Quarto Alemão. Ele está sendo pouco comentado ainda. Foi um lançamento do final do ano da editora. Lembrando que comprando com o cupom BEDBARBARIE no site da Moinhos, vocês têm desconto em todos os livros do catálogo que não estiverem previamente em promoção. E eu queria recomendar também para vocês a Jessica Matos, do canal Jessica Matos, ela também fez uma resenha, mas ela também fez uma conversa ao vivo com o tradutor Sérgio Caran. Esse ano eu comentei logo de início a tradução, eu pretendo valorizar mais os tradutores e eu acho que a Jessica faz um trabalho incrível ao dar protagonismo para esse tradutor, falar dessa obra e discutir tradução de modo geral. Tenho outros livros do Sérgio aqui, depois de ver essa live com a Jessica, vai acontecer o que aconteceu algumas vezes, né? De eu ler o livro por causa do tradutor. Então é isso, eu agradeço ao envio, esse livro foi me enviado pela Moinhos, Eu li ele praticamente a cegas, eu só tinha ideia de que ele traz essa temática que me é muito cara, né? De viajar para resolver viagens internas, né? Uma viagem externa que propicia pensamentos e elaborações internas. Eu amo essa temática na literatura, era a única coisa que eu sabia e ele só me surpreendeu a cada página, eu ficava mais contente de estar lendo ele. Por isso, eu vou falar muito dele aqui esse ano, gente, leiam o quarto alemão. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, também deixem aquele like na avaliação do vídeo, um beijo e até a próxima!